Está pronto aí para começarmos o estudo de hoje? Pegue então sua Bíblia e se junte a nós nesse momento de estudo. Chegamos à nossa terceira parte do tema, o decreto dominical. Já vimos aqui que dois poderes vão se unir para promulgar esse decreto. Esses dois poderes aparecem em Apocalipse capítulo 13. Nos dois primeiros programas, na semana passada, quarta e quinta-feira, nós identificamos o primeiro poder, que é a besta que sai do mar. E identificamos esse poder como sendo Roma Papal. Bom, isso não foi descoberta desses dias, né? Isso já havia sido dito lá no século XVIII por Isaac Newton e no século XVI por Martinho Lutero, entre outros estudiosos que afirmam o que nós estamos falando. Então, a besta que sai do mar e o chifre pequeno de Daniel capítulo 7 representam o mesmo poder, o sistema Papal. E vimos aqui quatro características desse sistema apontadas em Daniel e Apocalipse. Caso você perdeu esse programa, ou os dois primeiros programas, sob o decreto dominical, volta no nosso canal no YouTube, Arilton Oliveira, e ali você vai encontrar os dois primeiros episódios. Hoje vamos para a parte 13. Hoje vamos entender, falando dessas duas bestas de Apocalipse 13, vamos procurar hoje compreender esta besta que sai da terra. A besta que sai do mar nós já identificamos. Hoje o nosso desafio é identificar a besta que sai da terra e entender como esses dois poderes vão se unir para a promulgação de um decreto dominical. Mas antes de começarmos o estudo, a gente não começa sem fazer uma oração. Vamos orar, pedindo a bênção de Deus para o estudo? Nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Suplicamos que o Teu bom e Santo Espírito esteja ao nosso lado e que nós possamos ter a mente aberta para a compreensão e o coração aberto para a aceitação da Tua vontade. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Pegue sua Bíblia. Vamos então para Apocalipse capítulo 13. Hoje, verso 11 em diante, identificando a besta que sai da terra. Apocalipse 13, 11, diz assim, João agora vê uma segunda besta, um segundo animal. O primeiro havia surgido das águas, do mar. E em Apocalipse 17, 15, é dito que as águas representam povos, nações, multidões e línguas. Se o segundo animal surge da terra, então a gente, por contraste, entende que é um poder que se levantaria de um local pouco povoado. O papado surge naquilo que viria a ser a Europa, no Velho Mundo, no local onde estava a população aglomerada. Já a segunda besta vai surgir num local pouco povoado. Que poder é esse que se levanta nesse local pouco povoado? Segundo detalhe, esta besta que emerge da terra, ela possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Que poder representa esse na profecia? Pois bem, vários estudiosos têm apontado os Estados Unidos da América do Norte como sendo o cumprimento dessa profecia. Mas por que os Estados Unidos da América do Norte? Bom, primeiro foi uma nação que começou num local pouco povoado. Eu vou falar um pouquinho pra você do início da colonização dos Estados Unidos. Mas é uma nação que já nasceu pregando a liberdade civil e a liberdade religiosa. Pregando a separação da igreja e do Estado. Inclusive, o lema dos pais peregrinos era um Estado sem rei e uma igreja sem papa. Então, esta divisão estava muito clara. Bom, vamos voltar um pouquinho então na história. Vamos voltar ao ano de 1620. Eu tive a chance de visitar algumas vezes já ali a Plymouth, a cidade de Plymouth, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Foi ali onde tudo começou. No mês de novembro de 1620, aportou ali o Mayflower. Aquele barco que havia saído lá da Inglaterra e viajado através do Atlântico, trazendo cerca de cem pessoas a bordo. Os pais peregrinos, como eles são chamados. E quando o barco aportou ali em 1620, o local foi marcado com uma pedra. Aqui na fotografia, ela está cunhada nela em 1620. Então, ali está essa pedra e isso lhe indica o local onde o barco ancorou. Começou então a colonização da primeira das colônias, Massachusetts. E ali a cidade de Plymouth. Inclusive, se você vai lá hoje, tem o Plymouth Plantation. É um local, uma vila, onde você pode visitar e ver os Estados Unidos, como era no início da sua colonização. Pois bem, esses peregrinos que ali chegaram, eles estavam vindo das perseguições papais da Europa. Os pais peregrinos chegaram ali, porque eles estavam fugindo das perseguições papais da Europa. E eles agora começaram a colonizar um novo país. E o lema deles era um Estado sem rei, uma igreja sem papa. Nós queremos a divisão dos poderes. Queremos a separação da igreja do Estado. Aqui você entende porque esta besta, esse animal, possuía dois chifres. Aqui a ideia é liberdade civil e liberdade religiosa. Mas há um detalhe interessante de Apocalipse 13, 11. Esta besta, ela tem a aparência de cordeiro. Quem é o cordeiro no Apocalipse? É Jesus. Por 29 vezes, ele é apresentado no Apocalipse como cordeiro. Ela tem a aparência de cordeiro, ou seja, a aparência religiosa. Mas falava como o dragão. E quem é o dragão no Apocalipse? De acordo com o capítulo 12, versos 7 a 9, é Satanás. Então, este poder, que tem a aparência religiosa, chegará o momento que ele vai começar a falar como Satanás. Começar a falar como o dragão. Quando isso vai acontecer? Quando os Estados Unidos começarem a impor leis, obrigando as pessoas a seguirem o que ele quer que as pessoas sigam. É aí que nós chegamos ao decreto dominical. Hoje, os Estados Unidos pregam a liberdade religiosa. Mas já existem em vários estados norte-americanos uma legislação dominical que impõe um tipo de santidade ao primeiro dia da semana. Um dia que deve ser reservado para o descanso, para a família. E isto vai num crescente até tornar-se uma lei, como nós veremos no programa de hoje. Então, este país que começou lá em 1620, tendo como base a separação da Igreja e do Estado, faria o quê? Verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Veja, o Apocalipse 13, 12, está dizendo que os Estados Unidos vai levar os habitantes da terra a adorar a primeira besta. Quem é a primeira besta? O papado, como vimos na semana passada. Vai adorar ao sistema papal, aquela que ferida a espada sobreviveu. Você vai se lembrar que este ferir a espada tem a ver com a prisão do Papa Pio VI, ocorrida em fevereiro de 1798. Então, os Estados Unidos vão trabalhar com os habitantes da terra, não só o seu país, mas os habitantes da terra, para que eles adorem ao papado. Como isso será feito? Está lembrado que na semana passada nós fizemos aqui uma análise da lei de Deus e daquilo que ensina o catecismo? Está lembrado disso? Está lembrado que na lei de Deus o segundo mandamento proíbe a adoração de mar de escultura? E no catecismo esse mandamento não aparece? Você está lembrado que na lei de Deus, em Êxodo 20, verso 11, é dito que nós devemos santificar o sábado, o sétimo dia da semana, e no catecismo coloca guardar domingos e dias de festas? Então, essa criação do papado, que é o domingo, será a forma com que os Estados Unidos vão tentar levar os habitantes da terra a adorá-lo. Mas como isso será feito? Verso 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu? Esse sistema vai levar os habitantes da terra a adorar o papado. E aqueles que não aceitarem esse dia de adoração que será imposto, serão privados de comprar e de vender. Interessante ao vermos o avanço da moeda. E hoje, existem vários países do mundo onde não existe mais o dinheiro impresso. O Brasil caminha também para isso. Temos uma moeda virtual. E se há uma moeda virtual, as formas de controle são muito mais exatas, são muito mais prontas. E é assim que as pessoas poderão ser impedidas de comprar ou vender, uma vez que as lideranças governamentais terão controle sobre o capital das pessoas. Ou seja, um dia de guarda será colocado, domingo, como um dia obrigatório de ser santificado. E aqueles que não aceitarem esse dia, não poderão comprar e nem vender. Você percebe que há aqui uma profecia interessantíssima para nós pensarmos? Em nosso último programa da semana passada, eu falei para vocês sobre essa tese doutoral de Samuel Bakioch, que eu seguro em minhas mãos. Essa tese doutoral, defendida na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, é uma prova, é um documento de que a mudança do sábado para o domingo foi feita pela Igreja Romana. A Igreja Romana nunca escondeu isso. Pelo contrário, ela se vangloria de ter feito essa mudança. Samuel Bakioch, ao defender essa tese na década de 1970, e recebe nessa tese o imprimato do Vaticano, o Vaticano está dizendo o que esse homem disse nessa tese é verdade. Do sábado para o domingo, from sábado to Sunday, Aqui nesse documento, Dr. Samuel Bakioch, falecido há alguns anos atrás, ele mostra como que lentamente o domingo foi tomando o lugar do sábado na história da Igreja Cristã. E hoje, quando qualquer religião, qualquer igreja, santifica o domingo ao invés do sábado, não está seguindo a Bíblia, está seguindo as pegadas de Roma, porque você não encontra nem no Antigo nem no Novo Testamento um único verso, um único verso para comprovar a santidade do domingo. Você não encontra. Mas desde Gênesis capítulo 2, você já tem o sábado sendo apontado como um dia a ser santificado. Até Apocalipse capítulo 12, quando diz que a Igreja é remanescente do tempo do fim, ela guarda os mandamentos de Deus. A lei de Deus sempre esteve em vigência, mas Deus, em sua onisciência, já havia dito no quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Êxodo 20, verso 8. Por que lembra-te? Porque Deus sabia que a humanidade se esqueceria desse mandamento. E o que vai acontecer agora? O domingo voltará à cena. Isso não começou agora, como nós estamos vendo por essa tese? Se nós voltarmos ao ano 321, lá no quarto século, você vai encontrar o primeiro decreto dominical da história. E sabe quem o promulgou? O imperador Constantino. E aqui está o documento. Devem os magistrados e as pessoas residentes nas cidades repousar e todas as oficinas ser fechadas no venerável dia do sol. Aos que residem no campo, porém, permita-se o entregarem-se livremente aos mistérios da sua lavoura, porque é muito frequente não haver dia mais apropriado para se proceder à semeadura de cereais e ao plantio de vinhas. Tememos que, pela negligência do momento apropriado para tais operações, as bênçãos celestiais sejam perdidas. Aqui está o primeiro decreto dominical da história. Todas as oficinas devem ser fechadas e os residentes das cidades repousarem no venerável dia do sol. Sunday. O dia do sol. O domingo. Você entende como que a profecia se cumpre no caminhar da história? O imperador romano, baixando um decreto, santificando agora o primeiro dia da semana. E lentamente a igreja romana foi dando braços, foi dando mãos ao paganismo. E ao invés da igreja evangelizar os pagãos, os pagãos paganizaram a igreja. Dogmas, tradições, e nenhum fundamento bíblico tem, vieram parar dentro da igreja. Entre eles, a guarda do domingo. Um outro detalhe. Cristo disse, em Mateus 5, 17 e 18, Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar. Vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum hio ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Jesus foi claro em Mateus 5, 17 e 18. Não penseis que vim mudar a lei ou os profetas. Jesus não veio mudar a lei. Jesus não veio mudar a lei. Pelo contrário, a Bíblia ensina que ele guardava o sábado. Olhe para Lucas capítulo 4, verso 16. Lucas 4, 31. João 14, 15. São textos que dizem que Jesus guardava o sábado. São textos que dizem que ele disse, Eu guardo os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Cristo nunca quebrou um sábado. Pois se ele tivesse quebrado o único sábado, ele teria pecado. E se ele tivesse pecado, ele também precisaria de um salvador. Mas como ele nunca pecou, ele pode ser o nosso salvador. É lógico que ele guardou todos os sábados da sua vida. Então esta mudança estava profetizada. Vimos na semana passada textos como Daniel 7, 25. Daniel 8, 12. A lei de Deus seria quebrada. A mentira iria prosperar. A verdade seria lançada por terra. E não é exatamente isso que nós estamos vendo hoje no mundo religioso. A mentira prosperando. As pessoas defendendo o domingo sem o único texto da Bíblia. As pessoas atacando o sábado. Interessante. Quando as pessoas querem atacar o sábado, elas atacam a lei de Deus. Mas se você conversar com qualquer cristão, com qualquer crente e perguntar, escuta, a lei de Deus está em vigência ou não? Eles vão dizer que ela está. E se você perguntar, escuta, matar é pecado? Roubar é pecado? Adulterar é pecado? Todos dirão que é. E por que quebrar o sábado não é pecado? Você entende a lógica do raciocínio? Tudo é pecado, menos o sábado, que agora pode ser quebrado. Pode. Com a autoridade de quem? Não de Cristo. Porque ele disse que ele não veio mudar. Agora, meus amigos, a profecia fala que haverá uma união dos dois poderes. Vaticano e Casabranca. Papado e os Estados Unidos da América do Norte. Eles vão se unir. Se unir para a imposição de um decreto dominical. E nós já começamos isso há muitos anos. Aqui está um documento do Papa Francisco. Esse que você tem na tela. É a carta apostólica Dias Domini, do sumo pontífice João Paulo II, sobre a santificação do domingo. E eu tenho aqui um exemplar dela. Carta apostólica. Escrita pelo Papa João Paulo II, ao episcopado, ao clero e aos fiéis da Igreja Católica, sobre a santificação do domingo. Vou mostrar para você aqui. Esse é um documento papal. E olha o que diz esse documento papal. Na página 20 e 21. Passagem do sábado para o domingo. Papa João Paulo II está dizendo. Por essa dependência essencial que o terceiro mandamento tem, da memória das obras salvíficas de Deus. Terceiro mandamento? Bom, na Bíblia é o quarto. Mas como eles excluíram o segundo mandamento, aí o quarto, que falava do dia de guarda, virou o terceiro agora. O terceiro mandamento. Então, como ele tem a memória das obras salvíficas de Deus, Os cristãos, os cristãos, apercebendo-se da originalidade do tempo novo e definitivo inaugurado por Cristo, assumiram como festivo o primeiro dia depois do sábado, porque nele se deu a ressurreição do Senhor. E aqui está todo o embasamento teológico que a igreja procura usar para defender a santidade do domingo. É porque Jesus ressuscitou nesse dia. Mas quem disse que porque ele ressuscitou, o dia agora é santo? Ele não disse isso. Os apóstolos não disseram. Mas a igreja romana está dizendo. Do sábado passa-se ao primeiro dia depois do sábado. Do sétimo dia passa-se ao primeiro dia. E o dies domini torna-se o dies criste. Com que autoridade eles fazem isso? Não divina. Mas é isso que ensinou o Papa João Paulo II. Agora, o Papa Francisco. Eu tenho aqui uma outra carta apostólica. Laudato si. Louvado sejas. Sobre o cuidado da casa comum. E esse documento do Papa Francisco, essa encíclica tem a ver com o cuidado do nosso planeta. Mas aqui, no capítulo 2, na sessão 71, ou no capítulo 6, melhor, na sessão 237. Então, sessão 237, que aqui a paginação. Deixa eu ver se eu acho que a página... Acaba não tendo a página, mas é o artigo 237. A participação na Eucaristia é especialmente importante ao domingo. Esse dia, a semelhança do sábado judaico... Peraí, o sábado é dos judeus? Não é esse o argumento que os protestantes usam para dizer que não devem guardar o sábado, porque ele é dos judeus? É o argumento que a igreja romana usa. O sábado é dos judeus? Interessante. Quando você vai para Gênesis, capítulo 2, onde Deus diz que ele criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo, tinha judeu ali no Éden? Não. Tinha Adão e Eva. O sábado não foi dado para os judeus. O sábado foi dado para a humanidade. E o povo de Israel, e depois os judeus, eles se tornaram os portadores dessa mensagem. Mas sábado não foi criado para eles. Sábado foi criado no Éden, quando Deus criou o mundo em seis dias e descansou o sétimo. Ele deu esse presente para Adão e Eva. Aliás, existem duas instituições que são presentes de Deus para a humanidade, e elas antecedem ao pecado. Sábado e casamento. Família. Continuando a leitura. A participação na Eucristia é especialmente importante ao domingo, esse dia, à semelhança do sábado judaico. É nos oferecido como dia de cura das relações do ser humano com Deus, consigo mesmo, com os outros e com o mundo. O domingo é o dia da ressurreição, o primeiro dia da nova criação, que tem em suas primícias na humanidade ressuscitada do Senhor. Garantia da transfiguração final de toda a realidade cristã. E ele continua, ainda na mesma sessão, a lei do repouso semanal impunha a abster-se do trabalho no sétimo dia. E aqui ele está citando uma Bíblia. E ele cita êxodo 23, 12. O repouso é uma ampliação do olhar, que permite voltar a reconhecer os direitos dos outros. Assim, o dia de descanso, cujo centro é a Eucaristia, difunde sua luz sobre a semana inteira e encoraja-nos a assumir o cuidado da natureza e dos pobres. Interessante. Menciona-se o sábado, mas agora diz que é o domingo. Bom, isso não é surpresa. Não é surpresa para alguém que defende que o Papa tem o poder de interpretar, alterar, mudar as leis divinas. Você percebe como essa questão do Decreto Dominical vai caminhar? Aos poucos, aos poucos, o domingo foi tomando proeminência no cristianismo, até que chegamos hoje, no nosso pleno século XXI, e todas as religiões santificando o domingo e se esquecendo do sábado. Todas não. Nós, adventistas do sétimo dia, não nos achamos melhores do que ninguém, mas somos uma igreja que nasceu de uma profecia, num tempo profético, para ajudar as pessoas do mundo a compreenderem que a lei de Deus não pode ser rejeitada, não pode ser pisada, não pode ser ignorada, porque ela é o padrão do juízo de Deus. A igreja adventista do sétimo dia surgiu para ajudar as pessoas a entender que esse mandamento não foi anulado, não foi mudado. Ele está em vigência. E é por isso que essa mensagem está chegando para você agora. Para que você tenha a oportunidade de se preparar, de tomar decisões sábias, com base na Bíblia, para aquilo que nós estamos aguardando. Pastor, é possível essa aproximação entre Vaticano e Casa Branca? Ela não só é possível, como ela já faz parte da história. Olhe para essa foto. O presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, e o Papa João Paulo II. Quando eles se encontraram nessa ocasião, a revista Time trouxe como matéria de capa a Santa Aliança. Uma revista secular chamando esse encontro de uma Santa Aliança. E daí para cá, evento da década de 80, os laços diplomáticos entre Vaticano e Casa Branca começaram a se estreitar. e chegaram ao ponto de, então, domingo ser colocado como a marca da besta. Em contrário, ou em lugar do sábado, como a marca de Deus. Então, a humanidade terá que decidir se aceita o selo de Deus ou se recebe a marca da besta. Agora, não se esqueça. Depois desse decreto impedir a compra e venda, virá um outro decreto, que aparece aqui no versículo 15 do capítulo 13. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Ou seja, primeiro não vai poder comprar e nem vender quem não aceitar a imposição do domingo. E depois, serão declarados réus de morte. Quando esses poderes se unir, haverá uma perseguição contra o fiel povo de Deus. Mas Cristo não advertiu a todos nós sobre isso? Ele disse, se perseguiram assim vosso mestre, também perseguirão a vós outros. é isso mesmo, amigo. Quando nós nos colocamos de pé pela verdade, quando nós aceitamos só a palavra de Deus como autoridade, quando nós deixamos de lado as tradições, os ritos, os dogmas, e ficamos só com a palavra de Deus, nós sofreremos sanções. e a profecia indica que chegará um tempo em que mesmo seremos ameaçados de morte. Isso tudo nos indica que na ampulheta divina do tempo, os últimos grãos já estão caindo e o fim se aproxima. E eu e você precisamos escolher de que lado nós iremos ficar. a pergunta que eu faço para você hoje é de que lado você vai ficar nesse grande conflito entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, entre o sábado e o domingo? de que lado você vai ficar? Pois eu tenho um convite especial a te fazer. Eu queria que você pensasse nele enquanto você ouve essa canção, mas o convite é no próximo sábado procure uma igreja adventista mais perto da sua casa. Venha nos fazer uma visita. Procure aprender mais sobre esse tema, porque esse tema será o tema divisor de águas no final da história desse mundo. Chegue lá na igreja e diga assim, olha eu estou aqui porque o pastor Arilton me convidou. Eu assisti o programa dele no SBT, eu assisti o programa dele no canal no YouTube e eu estou aqui porque ele me convidou para visitar vocês. Procure uma igreja adventista mais perto da sua casa. Lá você vai encontrar pessoas que vão poder te ajudar a conhecer mais da Bíblia. Você vai poder se aprofundar nesse assunto. você vai poder tirar as dúvidas que você possui e você terá a oportunidade de tomar uma decisão ao lado do Senhor e da sua verdade. Querido amigo, querida amiga, talvez o programa de hoje trouxe para você muitas revelações. Talvez você está chocado diante de descobertas que você está fazendo. Mas eu tenho orado que o Espírito Santo de Deus possa estar conduzindo a sua história. venha-nos visitar no próximo sábado. Acesse o nosso site e vai aparecer aqui na tela encontreumaigreja.com.br Acesse esse site e encontre uma igreja adventista mais perto da sua casa. Vai nos fazer uma visita. Leve a sua Bíblia. Leve a sua Bíblia. Procure a ajuda das pessoas ali, dos nossos pastores, dos nossos líderes. Tire todas todas as suas dúvidas. Se posicione nesse grande conflito entre a verdade e a mentira. Porque é isso que vai acontecer segundo as profecias. Hoje, nós ainda temos liberdade de obedecer o mandamento. Daqui a pouco, haverá leis, sanções que atrapalharão a obediência a todo aquele que permanecer fiel. Todo aquele que for fiel até o fim, esse será salvo. E é isso que Deus quer para mim e para você. Salvação e vida eterna. Come agora mesmo a decisão de ser fiel ao Senhor naquilo que você está aprendendo. Ora comigo. Pai querido, muito obrigado Senhor pelas importantes revelações da Tua Palavra que hoje nos foram feitas. Nos ajuda, bom Deus, andarmos nos Teus caminhos e afazermos a Tua vontade. Permanece ao nosso lado e nos prepara para a Tua volta. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Tua Palavra Tua Palavra A CIDADE NO BRASIL